Tu como vaqueiro, tu sonhava viver a vida que tu está vivendo hoje, bem lá no inicio quando tu começou mesmo na vaquejada, bicho. Não, eu... Parece até mentira, parece até mentira. Mas eu, quando eu era tratador, já sonhava com um safadão, que eu ia correr pelo um dia. Tu sonhava já isso, bicho. Juro pela atenção de Deus, cometei meu filho lá no garrafão. Tu acredita, bicho. A sonhar. E quando foi a primeira vez que tu foi bater estrela, porque é o primeiro dia que eu conheci tu, peixão. Você estava batendo estrela para Wesley, safadão. Eu cantei com ele no palá, para um tempo atrás. Eu cantei com ele, subi no palco e cantei com ele. A sua música. A minha música. A sua música. E eu quero saber se ninguém vai, um cantor mesmo, estourado, não vai gravar essa música, Rei Vaqueiro. Pois é, eu estou doido de pegar. Porque é uma música... E eu não quero nem o real, eu quero que cante. Tu só quer que cante tua música? Eu quero que cante, é. Então é aquela coisa, peixe. O homem sonha e o Deus real, ele sonha. Agora se tem uma coisa que o meu cara encheu de lágrimas, foi quando eu vi tu falando com aqueles mulequezinhos, explicando para eles o que estava passando na tua mente naquele momento ali. Porque no tempo que eu era como eles eram, tinha vaqueiros que eram como eu sou. E aí eu passava no meu carlinho e eu me sentia menosprezado. Sim. Eu estava num trelezinho, num caminhão red lona, e um caminhãozão bonito aí, tipo, esse que não anda hoje. Mas, hoje eu posso falar para eles, porque eu passei por aqui, dizer para eles, seguir em frente, que dali é um passo para montar num carro bonito, que nem eu filmei, que nem eu falei, né? Fortalecer a galerinha. Não com ar de ostentação, de dizer que eles também podem correr atrás do sonho deles. Falei para eles que eu fui igual eles. Viveu isso? É. Eu passei por aquilo, pô. Caralho e rei cabinei, eu fui no canto de um muço. Picharida. E a apresentação deles aí, véi? Ah, eu corri na beixa, não tinha documentário, eu botei uma apelidada de rolando na lama. Rolando isso com o peixe na lama. Agora eu derrubava boi na beixa. Vai derrubar não, né? Não, já não era. Já no rabo e na pior de nós. E tem mais, ela não era minha esposa, eu não tinha namorado no tempo, eu não namorava com ela. E tu lembra assim, hoje tu vê teu irmão assim, rodando a vaquejada, o quanto que vocês já passou na vida, no dia a dia, lá quando vocês... Começou primeiro que eu, era para estar muito adiante de mim. É um grande vaqueiro, só que vem me dando trabalho com essa machaçada aí. Você viu minhas histórias? É. Mas eu tenho fé, eu estou arrumando um carro de boi preto aí. E aí ele vai dar uma puxadazinha na régua. Tem que botar uma focinheira nele. Mamãe ela não sabe mais o que faz, e o rasalho, meu Deus do céu. Aí não pensa que é com ralo, ele vai banhar um com ralo no Itapê, minha gente. Aí já é. Aí já é. É. E como é para tu, tu que sempre teve com peixe desde criança mesmo, eu acredito. Hoje você vê o sucesso do peixe nas pistas, nas redes sociais, ser o que o peixe é hoje. É fenômeno, né? Rapaz, é até difícil falar dele, né? Eu acho que é com lá mandar mensagem de peixe. Assim, assim, vai que dá certo. E a palavra é gratidão. Aí tinha me chamado para vir para cá, eu que não quis vir. Aí resolvi vir agora. Esse cara é um fenômeno. E agora é colar no homem. E para cima, né? E vamos para cima. É, para cima. E tem muita coisa boa para a gente, coisa boa para nós. Coisa boa. Você pode me contar, meu Gabi, que sempre onde a gente chega, acho que esse cara... Falar do peixe para a gente também, a gente fala que o peixe é diferenciado. É, o fenômeno é o melhor, é o homem do coração, é o que nos abraçou. E que a gente chega aqui no caminho, a gente se sente em casa, de verdade mesmo. Aqui não fala nada para a gente. Nunca faltou nada. E nunca parte de comida mesmo. Então bora! Que tem muita coisa boa para a gente. X1, eu quero para ele jogar no X1. Não bota nada no X1 não, é bicho? Achei que era o carro dele aí. Eu quero um iniciante igual ele para o X1. É. Viu? É, porque o peixão folhado é oportunidade, é mamute. O mamute folhado. É, porque o peixão folhado é oportunidade, é mamute. O mamute folhado. E vamos marcar um carro daí, com ele aí. Eduardo na lama. É. Eduardo na lama, é aí. Eu quero o Garralo chegar. Está chegando aí. Está pronto mesmo? Toda hora, sempre fui pronto. Ei. Se dedicar e vou, vou em busca. Está rendendo o solteiro do Garroto na hora que ele ganha o vaga. O Raqueiro mais ou menos aí, pega o Raqueiro Rafa Lúcio do Cristian Bell. Rafa Lúcio! Rafa Lúcio! Rafa Lúcio! Estou pronto! Ei, não quero mesmo para estar correndo com o aspirante com o Raqueiro mais ruim não. Se ganhar, ganha do bom. Então vem, Rafa Lúcio! Vem, Rafa Lúcio! Rafa Lúcio pode vir mesmo? Pode! Muito não, que eu não tenho muito não. Mas vinte mil o Rafa já. Vinte mil já dá jogo! Já dá jogo! Estou pronto! Quarenta mil. É quarenta baletas em jogo. Pode vir, pode vir. Tu tem que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Eu vou buscar. Pronto! Pode vir. Estou pronto, preparado e querendo.